E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera Apareceu pra gente mais um evento aqui na nossa conta, o invasor e nós vamos com tudo galera Tomara que seja um evento diferente, um evento novo pra gente conhecer pra ver o que tem de bom aí tá galera Mas antes eu gostaria muito de pedir o obrigado de vocês, que eu sei que tem muita gente que tá vindo aí no canal Mesmo sem o YouTube notificar, tá vindo pela programação que é todo dia galera, às 12 horas, às 16 horas e às 20 horas Se o YouTube não notificar galera, vem aí, corre e assiste os vídeos no canal tá galera E os vídeos de ontem, se você não assistiu, dá essa moral assistindo aí, deixando aquele like maneirão lá, aquele like maroto Beleza galera, então conta com o apoio de todo mundo O grupo do Facebook tá aí na descrição, tá galera, conta com o apoio de geral Então vamos lá, like agora, não vai levar um segundo Arrebenta no like aí, se inscreve no canal e marca o sininho galera É o seguinte, vamos partir pra nossa gameplay aí Deixa eu colocar pra vocês aí, tá aqui ó Ó o que eu tô levando aí galera, o que eu tô levando aí por quê galera Eu vou no vendedor também tá Eu vou no vendedor Vou fazer o seguinte Eu vou tomar um banho aqui galera, vou tomar um banho aqui Vou botar aquela reparada ali pra encher ali e vamos que vamos, tá galera Vamos que vamos, deixa ele deitadinho aqui na câmera aqui Que tá meio torta aqui né galera, mas vamos lá Vamos lá, coloquei o microfone aqui um pouquinho mais pra aparecer aqui Porque o áudio tá um pouco pra baixo, tá galera Esse microfone aqui é direcional, tá galera Então eu coloquei ele ali de boa ali E vamos lá galera, vamos lá no rádio aqui ó Vocês verem aqui o rádio aqui Vamos ver a frequência aqui, beleza, show Aqui é do vendedor aqui, não vai dar pra vocês verem aí ó Mas tá pedindo barra de ferro 15, tábua de pinho 5 E 20 couros, tá galera Vamos lá, vamos partir com tudo lá Vamos ver se tem o... Ah, tem ele aqui galera Vamos assistir aqui uma propagandazinha aqui ó Que eu quero uma parada de dano, tá galera Quero uma parada de dano aqui ó Combate com a curta de distância, aumenta 20% de dano 10% Vamos botar aqui ó, vamos botar aqui um comer aqui E vou assistir a propaganda Beleza galera, vambora Vamos com tudo aqui, tô com essa massa de ferro aqui né galera Porque já viu Ah, esqueci a machadinha Vou voltar aqui pra poder pegar a machadinha de ferro, tá galera A gente tem que voltar pra pegar a machadinha de ferro Não tem jeito Vamos lá, eu sei que eu acho que tem uma machadinha de ferro aqui Tá galera, vamos ver aí ó Se realmente tem uma machadinha de ferro Onde eu coloquei essa machadinha de ferro Que eu não lembro, tá Então vamos lá Opa, tá aqui em cima aqui ó galera Tá aqui em cima aqui, beleza, show Vamos aqui galera, vamos aqui E a gente, pô, acabou que a gente vacilou aqui com a nossa paradinha aqui né galera A nossa machadinha de ferro aqui galera Tomara Que Será que eu vou ter que fazer outra machadinha de ferro, cara Eu acho que eu vou ter que fazer outra machadinha de ferro galera ó A gente precisa de Fita Tábua Prego É galera Fita, tábua, prego Vamos ver aqui, vamos ver aqui ó Vamos ver aqui Caraca, não tem prego galera A gente tá sem prego É Toma sem prego aqui hein galera Eu preciso de machadinha de ferro aqui pra gente poder fazer mais parada aqui Tá galera Eu já volto já que eu vou agitar aqui Essas paradas aqui Então galera Vamos lá, vamos com tudo lá Eu achei aqui Eu tinha a machadinha de ferro pronta aqui né galera Vamos lá, vamos com tudo Tomara que seja um evento diferente e fácil né Tá galera Seja um evento fácil aí ó Vamos lá no vendedor aqui Correr rapidão aqui pra gente pegar nosso caixote lá E abrir espaço ó galera ó Ó Trouxe três machadinhas Uma já tá na pelanca ali né cara Uma machadinha de ferro já tá na pelanca ali Vamos colocar pra entrar aqui Rapidão né galera Rapidão Beleza Show de bola Deixa eu ver aqui se Se eu tinha marcado o tempo Não marquei o tempo ali Beleza Show Vamos direto aqui no vendedor aqui galera Vamos no vendedor Porque aqui a gente Precisa de armas tá galera Precisa de armas aqui ó 15 5 E 20 Pega aí nosso caixote Deixa ele separadinho aqui no cantinho aqui né galera Ó tem uma paradinha aqui Que eu não lembrava que tinha essa parada aqui né galera Mas vamos lá Vamos lá Vamos invadir aqui Aquele evento novo lá galera Porque aqui a gente é carne de pescoço E Deixa no comentário quantas vezes vocês já foram lá galera Infelizmente eu não tô conseguindo ir todo dia cara Não tô conseguindo ir todo dia Mas nós vamos que vamos aqui No sapatinho miudinho Que for aparecendo e vai pegando tá galera Esse evento aqui tá muito bom pra iniciante Pelo menos Os que eu fiz né galera Não sei os outros aí Vamos ver Eu fiz aí um evento do Tom aí É Achei ele interessante Porque A Kephi tem uma ideia mais ou menos De que pode ser no multiplayer E mais pra frente tá galera Vamos ver aqui ó galera ó Tem um candango caído morto aqui Que porcaria é essa Só a mochila galera Tem outro candango caído ali Ih moleque A matança comeu solto aqui galera Olha isso rapaz O que que tá acontecendo aqui galera O que que tá acontecendo aqui Deixa eu ajeitar aqui Que Ele Tá muito longe de mim aqui A parada aqui Rapaz Os caras mataram todo mundo ali É isso mesmo Ah aqui é zumbi galera Aqui é zumbi Já vamos sapecar ele aqui galera Vamos sapecar ele aqui Caraca ele viu a gente Como pode isso Então a gente já destrói geral galera Já destrói geral Não sei É um evento novo esse aqui Então o que que eu vou fazer aqui galera Vamos matar o zumbi todinho aqui Vamos matar o zumbi todinho aqui Vamos matar esse aqui Depois a gente vai lá naquela parada Beleza show Vamos ver esse caixote aqui galera Essas paradas aqui Ah já dá pra abrir galera Já dá pra abrir os caixotes aqui Interessante ó Tem uma machadinha aqui ó Vamos ver esse outro aqui Não dá pra abrir tá galera Não dá pra abrir O que que eu vou fazer galera Quando chegar perto do zumbi mais fraquinho Eu vou usar o facão tá galera Vou usar o facão aqui Ó O que que eu vou fazer aqui ó Apertar o start aqui ó E vamos usar o facão Beleza Ó Ó Arranca o curuco dele aí ó Show Beleza isso aí ó Até agora eu tô achando Fácil demais hein galera Pô de bola Subimos de nível ainda ó Pega um pano aí O pano é top Vamos ver aí Vamos ver o que a gente consegue Aqui nessa parada aqui ó Beleza Não sei qual é o objetivo Nesse daqui tá galera É Opa Tem mais dois ali hein galera Caraca tem um gordão ali galera Na verdade Show Beleza Pensei que era o gordão Mas não é o gordão não É aquele Fraquinho ali galera Pega aí ó Pega Show É moleque Ih tem umas paradas aí de pedra A gente vai ter que farmar tudo aqui hein galera Vamos farmar tudo aqui Porque Ó Ali é o gordão galera Ali é o gordão Então o que que eu vou fazer aqui Vou trocar pra minha Massa de serra né galera Vamos comer aqui Beleza Show Vou fazer o seguinte Vamos lá Vamos lá pra massa de serra lá Beleza Show 42 galera Moleque Duas porrada Com aquele Com aquela fruta lá Que nós comemos lá Aquela carne lá Que nós comemos lá no No curandeiro lá Foi épico Malandro Foi épico Olha aqui ó Vamos ver ó 240 Vamos ver quando ele vai tirar de dano 198 198 Galera 198 Então Eu não utilizava aquele curandeiro na minha conta principal Tá galera Não utilizava ele Só utilizava na Só tô utilizando nessa conta aqui Mas é fenomenal Olha isso 108 galera 108 de dano É muita coisa Cara É muita coisa mesmo Vamos ver aqui hein galera Vamos ver aqui ó Show Beleza Ah esse pano aqui eu quero Até a corda eu quero né galera Até a corda Caraca muito dano galera Muito dano mesmo Vamos lá Pega tudo aí ó Pega essas frutinhas aí Galera Será que o evento é só isso? Ih não rapaz Que porra é essa aqui galera Tem uns puta ali hein Eu vi tem uns Ih rapaz Tem uns maluca ali Malandro Como é que faz agora? Serviram isso? Tem mais pra lá ó galera Tem mais pra lá ó Aqui é o gordão galera Aqui é o gordão Os caras tão andando no Na parada galera Então Ele tem que ficar ligeiro aqui hein galera Tem que ficar ligeiro aqui Beleza Show Beleza Arranca ele Beleza Caraca galera ó Tem que ficar esperto aqui hein galera Tem que ficar esperto aqui Beleza Show Pega o facão aí Sacode ele aí ó Isso Rapaz Bagulho louco Tem uns caras andando ali Não viu a gente cara Beleza Enchemos de comida aqui A gente tem que agora Fazer o seguinte galera Ó Vamos ficar esperto aqui Vamos farmar tudo Que tem direito aqui Pros caras não pegarem a gente ali né galera Tem que ficar esperto nisso Beleza Show E vamos farmar Porcaria toda aqui ó Beleza Isso aí ó Só quero essa parada de De carvalho aqui Porque Eu achei meio estranho ali hein galera Eles tão com arma cara Eu não vim com arma de fogo né Esse é o grande detalhe Então a gente vai ter que esperar aí Pra ver qual é Mas vamos lá perto deles lá Pra gente ver qual é a parada lá Eu não trouxe arma de fogo Eu não sabia que era isso Tá galera Mas Eu não sei nem se dá pra matar eles Cara Isso que é o grande detalhe Apesar que tá dando um dano grande né Mas será que serve pra eles Deixa eu no comentário aí Vocês que tão Ó Ó Ó galera Ó Ih Eles andam em patotinha né galera Eles andam em patotinha Vamos ver aqui Vamos ver Vamos ver Eles andam em patotinha Ó Abaixa aí Quero ver se eu consigo ver eles lá hein galera Quero ver Ó Eles andam ali Um coladinho Cirando a cirandinha viu Cirando a cirandinha galera Um atrás do outro ali ó Beleza Vamos ver ó Ah Eles ficam só dando a voltinha ali né galera Ficam só dando a voltinha ali Beleza Show de bola Vamos quebrando as paradas aqui Tá galera Vamos quebrando as paradas aqui Eu quero as paradas de carvalho Isso aí galera Vamos ver Ah Aí é mole galera Aí ficou mole pro tuba Ficou mole pro tuba Olha esse Os caras vem só de ponta a ponta aqui galera Esse evento aqui ó Vamos dar um mijão logo Ainda bem Vai que acontece essa parada aí Quando os caras querem Sapecar a gente aí Beleza Viu ali Coladinha ali As bisunguinhas Rapaz Beleza Pega fruta aí ó E vamos que vamos Vamos que vamos Aí vamos ver aí ó Ó Os caras tá matando todo mundo Rapaz Os caras safado Malandro Safado Olha isso aí ó Isso aí a gente vai querer Tá galera Depois eu vou pegar essas paradas aí Beleza Vamos lá Então eles só ficam de pontinha em pontinha Né galera Ó Ó E tem uma mulher ali Malandro É o que que tá escrito ali É galera Deu ruim ali Não vou Não vou tentar matar eles não Porque eles vão vir na gente aqui Tá galera Vai vir na gente aqui Aí já viu né Beleza Show Com a minha paradinha toda aí Vamos pegar pelo menos As paradas de carvalho A gente vai pegar aqui Depois a gente encerra nosso vídeo E eu vou ver se eu venho aqui Com a armada aqui Pra ver que a gente consegue Pegar esses candangos aí galera Eu tenho que vir com a minha conta principal aqui Se eu vier com a minha conta principal aqui Eu consigo arrebentar eles Tá Esse é o grande detalhe da parada Então vamos lá Beleza Show de bola Essa conta aqui não dá ainda Tá galera Não dá Porque a gente tá no começo Do Das paradas aí Beleza E vamos ver Vamos pegando as paradas todinha aqui Pedra né Eu só quero carvalho ali Caralho Eventozinho Bobinho né galera Bobo Fácil Mas tá maneiro Tá maneiro O que vale é recurso né galera O que vale é recurso A gente vai pegando essas paradas aqui ó É Tronco de carvalho aí Que é muito importante Pra gente fazer a nossa 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 madeira Olha lá Já estamos com quando Já estamos com 16 galera 16 troncos de carvalho Beleza Eles estão ali ó Ih moleque Opa Agora estão no meio da Da base hein galera Ó O invasor malandro Eles são invasores aí ó Beleza Pega essa paradinha aí Show Isso aí mesmo galera Isso aí mesmo Dá pra farmar de boa aqui Tranquilamente tá Tranquilão Tranquilão Mas eu pensei que era uma parada mais top Tá galera Eu pensei que ia ser uma parada mais top aí Vamos pegar aqui ó Vamos pegar esse kit aqui Vamos pegar esse couro Eu vou deixar Eu vou deixar essas paradas aqui galera Ah não Esse aqui não Essas paradas aqui eu vou deixar ó Kit Corda Couro Eu vou Vou assim galera Vou assim O que eu vou fazer galera Eu vou farmando as paradas todinha né galera Tem as paradas aqui Tem a cenourazinha aqui ó Vamos pegar Vamos botar a cenoura aqui ó Show Show de bola Galera O vídeo Esse vídeo aqui é mais simples né galera Tô trazendo pra vocês aqui Meio zoado Ah lá tem outra ali ó Show de bola Beleza Meio zoadinho né cara Esse evento aqui Não achei muitas coisas tá Eles tão invadindo ali De boa De boa Tá maneiro Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu galera Tamo junto Abração Fui